Olá, a partir de agora você vai acompanhar o quarto e último episódio dessa fase do programa Saúde na Colher no SESI Chefe Campinas. Um especial que mostra uma competição gastronômica com cozinheiros amadores de Campinas e região. E ainda você vai aprender todas as receitas. A competição é bem simples. Todos os participantes inscreveram uma receita. As selecionadas atendiam os seguintes critérios. Ser alimentação saudável, econômica, sustentável e a utilização integral dos alimentos. 11 cozinheiros foram escolhidos para a competição. Eles terão 50 minutos para entregar o prato pronto para os jurados. E neste último episódio da fase 1, 3 cozinheiros amadores vão se enfrentar. Apenas 2 serão classificados. No episódio anterior, 3 cozinheiras apresentaram suas receitas. A primeira foi a Sílvia, que tentou fazer uma torta de legumes. Mas algo deu errado na hora de acender o forno e a receita não assou a tempo de entregar o prato finalizado. Com isso, ela foi desclassificada. A segunda, a Sara, se desafiou. Já que a especialidade dela é doce, fez mini hambúrgueres de abobrinha. Uma opção vegana que a levou para o primeiro lugar da tabela geral. A terceira e última a cozinhar foi a Priscila. Ela fez um caldo de couve-flor e conseguiu altas notas e conquistou o segundo lugar na classificação geral. Com isso, se despedem da competição, Marcelo e Dona Conceição. Estamos na última rodada desta fase da competição e o resultado de hoje define quem vai disputar a grande final. Conheça as cozinheiras. Rana é a primeira a cozinhar. Ela é assistente social, tem 36 anos e mora em Nova Dessa. Então, eu acho que tem muita gente mais preparada. Eu não tenho uma expectativa, vou ser sincera, muito grande quanto a isso. A assistente social caiu de paraquedas na cozinha. Então, na realidade, foi uma coisa meio curiosa, porque quando eu casei, antes de casar, eu não sabia nem fazer um ovo, basicamente. Minha mãe que cozinhava, então eu praticamente fui obrigada. E como eu sou vegetariana, a gente tem que cozinhar mesmo. Então, foi um dos motivos que eu busquei aprender a cozinhar, para mim e para minha família também. Ela não esconde estar assustada quanto à prova. A gente fica um pouquinho nervosa, com certeza. A gente fica meio assim, eu achei que ia estar mais gente junto, sabe? Tipo, ia estar um monte de gente assim, e eu ia, ninguém ia me notar, sabe? Ia estar jogada lá, falei, nossa, mas ninguém vai nem me ver, né? Aí eu vi lá, falei, nossa senhora, aí eu esparei, e meu marido falou assim, ó, não vai me cair lá desmaiar, né? Então, não, não vou desmaiar, não. A Rana vai fazer um quibe vegano. A minha receita é um quibe vegano, que eu falo, de inhame, que vai alguns legumes, como cenoura, cebolinha, salsinha, cebola, alho, sal, soja texturada e trigo de quibe. Basicamente é isso e assado. E a minha filha adora, e como criança é difícil comer essas coisas, né? Inhame não é gostoso, foi analisado esse ponto de vista. A minha filha adora, aí eu criei essas receitas assim, pra dar pra uma menina de oito anos, né? Eu acho que foi o principal motivo que eu fiz. Enquanto a Rana se prepara, vamos conhecer quem são os jurados desta edição. Meu nome é Adriana Teodoro da Silva, eu sou nutricionista no SESI, trabalho nesta unidade há 15 anos e tenho 40 anos. Minha expectativa é experimentar pratos saudáveis, que aproveitam o alimento como um todo e que sejam muito saborosos. Meu nome é Antônio Maurício Gonçalves, tenho 40 anos, sou gerente administrativo e financeiro da unidade, do SESI Campinas Amoreiras. As expectativas são grandes, nós jurados ficamos nervosos e imaginamos candidatos. As receitas são totalmente diferentes, nunca aprovadas, então nós ficamos ansiosos pra que tudo dê certo. Meu nome é Flávia Robertas dos Santos, tenho 45 anos e sou bibliotecária. Minhas expectativas para as receitas de hoje é encontrar pratos criativos, saborosos, aromáticos, que eles me seduzam pelo aroma. E que o pessoal use de muita criatividade, afinal, aproveitar os alimentos 100%, alimentos que são saudáveis, acho que tá super na moda, o pessoal deve estar bem antenado aí com várias receitas. Eu espero degustá-las. Será que os cozinheiros vão vencer a corrida do tempo? Olha, os participantes, eles devem estudar a sua receita, pra que o tempo não seja um inimigo. 50 minutos é um tempo adequado, mas a preparação tem que ser testada antes de vir pra cozinha. Acho que é o principal inimigo. Por mais que o candidato domine todos os seus ingredientes, o preparo, mas o relógio é o que atrapalha. Se o pessoal não se organizar, não tiver planejado direitinho a receita, o tempo pode ser um inimigo feroz. Agora que você já conhece os jurados, podemos voltar à competição e ver o desempenho do primeiro candidato. Assim como os outros competidores, Hanna também se atrapalhou com o fogão. A ansiedade sumiu e ela chegou a contar várias histórias enquanto preparava a receita. Enquanto ela desenvolve, vamos ver os ingredientes que serão usados para fazer o kibe de inhame. 5 inhames, salsinha e cebolinha a gosto, 1 cebola, 1 meia cenoura ralada, 4 dentes de alho, 300 gramas de farinha de trigo para kibe, 300 gramas de soja texturada, e uma pitada de sal. Como são 50 minutos de prova, nós vamos deixar a nossa cozinheira tranquila fazendo a receita, e agora você vai conhecer o nosso próximo concorrente. Vanessa é analista de sistemas, tem 31 anos e é de Hortolândia. Eu espero pelo menos passar dessa fase e ir para a final. A cozinha está no sangue da Vanessa. Aprendi com a minha mãe, mas a minha avó é cozinheira, minha mãe cozinheira, eu gosto de cozinhar, mas não sou cozinheira. Ela espera que o nervosismo não atrapalhe. Eu estou bastante apreensiva, bem nervosa, o meu prato precisa de tempo, então essa é a minha preocupação, e não em fazer eu ficarem me olhando, a minha preocupação é o prato mesmo. Vanessa vai acrescentar um ingrediente especial em sua receita de quibe. A minha receita é um quibe de forno, quibe de abóbora. Eu escolhi porque eu gosto muito de quibe, e meu filho gosta muito de abóbora. Já foi aprovado. Já foi aprovado em casa. E agora que você já conhece a Vanessa, vamos ver o que a Rana está aprontando na cozinha? Aos 20 minutos de prova, uma surpresa não tão boa. A panela não pegou pressão, e isso compromete alguns minutos dela que podem fazer falta lá na frente. Chegou a hora da gente acompanhar a prova da Vanessa. Vamos ver como ela vai se sair. Assim que os jurados dispararam o cronômetro, a primeira coisa que ela fez foi colocar água para esquentar. Enquanto isso, ela correu picar os ingredientes. Estava bem tranquila e confiante naquilo que estava fazendo. Vamos aos ingredientes da receita dela. 200 gramas de trigo para quibe, a mesma quantidade de abóbora cabochá cozida e amassada com casca, 200 gramas de carne moída, uma cebola picadinha, salsinha, cebolinha e hortelã a gosto, sal e pimenta do reino também a gosto, uma colher de café de fermento em pó e três colheres de azeite. Enquanto isso, de volta à prova da Hannah, a atenção acabou quando ela tirou da pressão os ingredientes e estavam no ponto. Ela correu com o preparo e logo colocou no forno. Só depois de algum tempo, percebeu que estava desligado. Ela chamou o auxiliar e veio a notícia. Será que ela fez algo de errado? Hannah também seria desclassificada por não prestar atenção no forno? Eu conto já já o que vai acontecer com a nossa cozinheira, porque agora você vai conhecer o nosso terceiro candidato. E a última competidora é a Clarita, professora de história, 26 anos e moradora de Serra Negra. Eu acho que vai ser... Eu vou ficar muito nervosa, óbvio, mas eu vou poder aprender bastante coisa. Eu vou poder... Só de estar aqui, de estar conhecendo, de estar num lugar diferente, de estar podendo fazer... Cozinhar numa cozinha diferente, sai um pouco fora dessa zona de conforto e isso eu acho bacana, porque incentiva a gente a procurar coisa nova sempre. Para a Clarita, cozinhar traz boas lembranças. É uma coisa de família, né? É um gosto que vai passando de avó para mãe, para filho e uma tradição que é aquela de juntar todo mundo em volta da mesa da cozinha, fazer a comida, comer a comida, todo mundo junto. É uma coisa que acaba passando mesmo, é um gosto. Clarita não vê a hora de entrar na cozinha ou não. Estou extremamente nervosa. Apavorada. Apavorada. É normal, né? É da vida. Ela vai apostar em uma receita desafiadora. A receita é vaca tolada na abóbora. Eu escolhi essa receita porque é um costume em casa fazer a vaca tolada na abóbora. Lá, Serra Negra é frio, né? Principalmente agora nessa época. E é uma receita bem quentinha, é uma receita bem apimentada, tem gordura nela. Então é uma receita para esses dias aqui de frio. E eu achei que se enquadrava legal na proposta do programa. Enquanto Clarita se prepara, vamos ver Hanna que ao colocar a receita no forno, descobriu que não estava aceso. Ela chamou a auxiliar que constatou um problema técnico no forno e que precisou ser colocado um reserva para ela. Com isso, foram acrescentados oito minutos a mais no relógio da Hanna. Tempo este referente ao período que a equipe levou para resolver a situação. Aos 46 minutos, a cozinheira colocou a receita no forno de novo e deixou lá o máximo tempo que pôde. De volta à prova da Clarita, o nervosismo atrapalhou o desempenho inicial dela. Não sabia como ligar o fogão, esqueceu de colocar água para ferver e até se queimou de leve. Nada grave. Enquanto ela se organiza, vamos ver o que vai na receita dela. 1 quarto da abóbora cabochá japonesa média, 800 ml de água filtrada, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 cebola média picada em cubos, 5 dentes de alho amassados, 250 ml de vinho branco seco, 700 gramas de ossobuco bovino, 1 talo de alho poró médio cortado em rodelas finas, folhas de um alho poró médio lavadas, 2 pimentas vermelhas picadas e sem semente, 1.5 colher de sopa de páprica picante, 1.5 colher de sopa de cominho em pó, sementes de meia abóbora cabochá, azeite de oliva, flores frescas de manjericão, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, raízes de um alho poró médio lavadas e sal a gosto. Vamos deixar a Clarita à vontade e voltar na cozinha da Hannah, que mesmo com um problema técnico, não se abalou e entregou a tempo o prato dela. A CIDADE NO BRASIL A Vanessa foi bem tranquila na prova dela e desenvolveu tudo de uma forma bem simples e prática e entregou a tempo o prato. Já se passaram 30 minutos de prova e eu puxei o namorado da Clarita para a gente conversar aqui, como é que ela está se saindo na prova? Está saindo bem. No comecinho foi um pouco difícil, se acostumar ao espaço, se acostumar aos apetrechos da cozinha, mas depois ela pegou o jeito e agora vamos ficar torcendo para que a pressão da panela pegue. Quem que está mais nervoso, você ou ela? Eu acho que no começo ela, agora eu dando entrevista um pouco mais nervoso, mas acho que na medida do possível estamos bem. E aí, o que você acha que ela está... o nervoso está fazendo com que ela cometa algum deslize? Não, acho que essa parte até que foi tranquila no começo, é que é um prato que tem diversas preparações, você vai ali duas panelas de pressão, mais a frigideira, mais o liquidificador, isso acaba complicando um pouquinho, mas eu acho que o treino vai ajudar nos momentos mais tensos do processo. Ela nem percebeu aquela boca ligada que ela deixou, né? Ah, só eu percebi, mas não sei se eu poderia avisar, fica ali na minha, porque não quero infringir nenhuma regra. Bom, vai dar tempo então. O namorado estava me contando que em casa passou por um minuto, né? Um minuto, o último teste deu 51 minutos, então vamos torcer para que agora fique 50 cravados e que todos possamos provar o prato com satisfação e alegria. Vamos fazer o seguinte, vamos para lá então. E aí Abertura O modo de preparo das receitas você pode conferir no YouTube da TV Câmara Campinas. A receita vai estar completa com todos os ingredientes, mais o passo a passo, no vídeo desse episódio. Não esqueça, YouTube TV Câmara Campinas, playlist Saúde na Colher. Receitas finalizadas, os jurados já experimentaram e deram as notas. Chegou a hora da gente conferir como cada participante se saiu nessa primeira etapa. A primeira a cozinhar foi a Hanna. Vamos à pontuação dela. No critério aparência, a receita dela levou 22 pontos. Em aroma, 23. No sabor, 26. Em textura, marcou 26 pontos. Na criatividade, 23. Saudabilidade, 27. E no uso das partes não convencionais dos alimentos, 25 pontos. Hanna atingiu um total de 171 pontos. A segunda a executar a receita foi a Vanessa. No critério aparência, a receita dela levou 22 pontos. Em aroma, 28. No sabor, 30. Em textura, marcou 29 pontos. Na criatividade, 24. Saudabilidade, 26. E no uso das partes não convencionais dos alimentos, 26 pontos. Vanessa atingiu um total de 185 pontos. A terceira a enfrentar a cozinha foi a Clarita. No critério aparência, a receita dela levou 28 pontos. Em aroma, 29. No sabor, 28. Em textura, marcou 20 pontos. Na criatividade, 29. Saudabilidade, 26. E no uso das partes não convencionais dos alimentos, 27 pontos. Clarita atingiu um total de 187 pontos. E neste episódio, nós temos uma vencedora. Clarita ficou em primeiro lugar com 187 pontos. Enquanto Vanessa obteve 185. E Hanna conseguiu 171 pontos. No último episódio, quem ocupava o primeiro lugar era a Sara. Com 172 pontos, que perde o posto para Clarita. Para mim, o que importa é ter participado, é ter tido essa experiência. Foi incrível e estou feliz. De qualquer forma, estou feliz. Na sequência, o segundo lugar estava com a Priscila. Mas neste último episódio, ela foi desbancada por Vanessa, que marcou 185. Tudo bem. Eu espero que outras pessoas possam ter contribuído. E talvez a minha receita não tenha sido tão criativa. Tudo bem, eu entendo. Obrigada. A Hanna se despede também da competição. Está bom, faz parte da vida, eu já sabia mesmo. Eu não tenho tanta experiência também. Mas valeu já ter chegado entre uma das primeiras da região de Campinas, da cidade de Campinas. Nossa, já estou feliz. E Clarita comemora. Ai, que legal. Nossa, estou muito contente. Vou continuar aí treinando em casa, né? Para a próxima fase. E vamos aí fazer umas coisas melhores, né? Melhorar algumas coisas que os jurados falaram que eu não estava ganhando muita joia. E vamos lá, né? Para a próxima fase. Que legal. E temos uma reviravolta na cozinha. A Vanessa ficou em segundo lugar, mas ela decidiu não continuar na competição por questões pessoais. Que pena, né? Não foi dessa vez, mas continuarei tentando. Ai, que alegria. Coisa boa. Agora que temos a pontuação de cada uma delas, vamos à classificação final na tabela geral. Agora sim, chegamos na grande final. Só restaram as duas melhores desta competição. Sara e Clarita vão se enfrentar na cozinha. A prova será bem fácil. Refazer as mesmas receitas com perfeição. Quem ouviu as dicas dos jurados e souber aplicá-las, já sai na frente. Quem será que vai ganhar? Não perca o próximo episódio. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto